Cajazeiras, vocês tem dúvida que o São João de Cajazeiras não está a mil? Vocês estão vendo aqui essa entrevistadora linda e assim são muitas as mulheres maravilhosas, lindas. Mulheres bonitas, homens bonitos, jovens. A festa, o chamegão está simplesmente lindo. As atrações maravilhosas, venham vocês, podem acreditar que o chamegão está a coisa mais linda, a decoração é linda. Esse Kennedy é um artista. Cajazeira está de braços abertos para receber vocês. É só alegria. São João já diz, São João é festa de alegria, é forró, é Luiz Gonzaga. São todas essas atrações da terra que nós valorizamos, que o prefeito Zé Aldemir valoriza. Então é isso que nós precisamos ter, o respeito pelas festas populares como essa festa do São João. Obrigado. Obrigado.